Evangelho de hoje deste sábado, dia 14 de dezembro. Hoje é dia de São João da Cruz, padre e doutor da igreja. João nasceu na Espanha no ano de 1542 e lá faleceu em 1591. Está entre os grandes mestres e testemunhas da experiência mística. Ele compartilhou com Santa Teresa d'Ávila o projeto da Reforma Carmelita, que realizou e viveu com exemplar coerência, não obstante as incompreensões dos próprios confrades. Celebrando, vivendo esta memória, vamos pedir a Cristo que nos conceda a graça de nos unirmos dia a dia à sua cruz, a exemplo de São João da Cruz. O Evangelho de hoje é segundo São Mateus capítulo 17, versículos de 10 a 13. Ao descerem do monte, os discípulos perguntaram a Jesus, Por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu, Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora, eu vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O profeta Elias foi um homem repleto do Espírito Santo de Deus, cheio de coragem, de valentia. Ele enfrentou inimigos do seu povo e da sua fé no Deus único de Israel. Nos dias de Jesus, outro profeta se apresenta com as características de Elias. É João Batista, dotado de fortaleza, de coragem e zelo pela causa do Senhor. A João Batista, precursor do Messias, as autoridades puseram na prisão e em seguida o mataram, cortando-lhe a cabeça. A Jesus, o Messias, esperado, tratarão de modo semelhante, vão condená-lo e eliminá-lo com a morte na cruz. Os discípulos de Cristo sabem que correm o risco de terem a mesma sorte que seu Mestre. Se perseguiram a mim, vão perseguir a vocês também. Então, se sua vida hoje está difícil, você está passando por tribulações, dificuldades, não se desespere. O caminho do cristão realmente não é fácil. Não é um caminho tranquilo, sem problemas. Não enfrentaremos grandes desafios, tribulações, problemas, mas sabemos que Deus está conosco, nos ajudando a carregar as nossas cruzes diárias, os nossos desafios, problemas, dificuldades. Olhemos para a vida dos santos. Tiveram também grandes tribulações, desafios em suas vidas, em sua caminhada, mas persistiram na fé, não tiraram os olhos do Senhor. E a exemplo dos santos, também devemos seguir firmes em nossa fé, passando por todas as dificuldades, tribulações e saber que não estamos sozinhos em nossa caminhada. Os santos são sinais claros de que Deus continua a suscitar verdadeiros pastores de seu povo. São João da Cruz é um dos chamados e, sendo grande mestre da experiência mística com Santa Tereza, ele empreendeu a reforma da Ordem Carmelitana. Isso, porém, lhe custou muito sacrifício e até a expulsão do convento. Mas, sendo de Deus, foi guia de muitas almas na contemplação e na união com Ele. A brevidade da sua vida, de 1542 a 1591, não foi empecilho para que realizasse grandes obras através do seu sim a Deus.